Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora você vai conferir um resumo do que foi notícia no Parlamento Estadual e em Santa Catarina. Fique com a gente e acompanhe os principais assuntos dessa edição. Bolsa Atleta, aprovada pela Assembleia Legislativa, beneficia mais de mil desportistas catarinenses. Você sabia que o abandono de animais é crime? Uma lei estadual prevê multa para quem cometer essa prática. A LESC Sustentável completa um ano. Conheça os detalhes desse programa focado na preservação do meio ambiente. Eleições 2022. TRE de Santa Catarina é pioneiro na implantação do QRTOT, aplicativo que permite a leitura de votos nas sessões eleitorais. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no Destaques da Semana. Fique com a gente. Olá, a gente começa a edição de hoje falando de projetos aprovados pela Assembleia Legislativa e que já são lei em Santa Catarina. Uma delas cria o Bolsa Atleta, uma ajuda financeira para as despesas dos desportistas. Mais de mil atletas catarinenses serão beneficiados pela iniciativa. A Laís Silva, de Joinville, é atleta dos 100 metros com barreiras desde os 11 anos de idade. Foi campeã dos Jogos Escolares Mundiais. Gabriela Feller, de Blumenau, joga xadrez desde os 6 anos. Nos últimos 8 anos, vem colecionando títulos nacionais e internacionais. É mestre nacional desde 2019 e atual top 1 sub-20. A Poliana Silva de Souza é de Canelinha, tem só 13 anos e é tricampeã catarinense de taekwondo, categoria cadete feminino até 37 quilos. As três atletas contam com um apoio financeiro que faz toda a diferença na carreira delas. Elas recebem o Bolsa Atleta. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado e a lei foi sancionada em janeiro deste ano. O projeto investe mais de 8 milhões de reais ao ano, beneficiando mais de mil atletas catarinenses, que com o dinheiro podem pagar despesas esportivas. Tem muito gasto, tem roupa, roupa que é o dobo, tem faixa, material de proteção, tem que ter tudo, tem inscrição, que geralmente é muito caro, tem as passagens, tem hotel, assim, era bem complicado, né? E tá ajudando bastante, a gente conseguiu melhorar, né? Comprar material novo, que é melhor, comprar dobo novo, que é a roupa. Tem auxiliado bastante, assim, nessa parte, nas viagens, na hospedagem também. Que vai nos ajudar não só para as competições, mas também a ter materiais para auxiliar na evolução do nosso nível. Eu não estava nos planos participar do Sul-Americano em dezembro, mas agora, com esse auxílio do Bolsa Atleta, então vou poder participar do Sul-Americano. Então, um torneio internacional é muito importante, porque a gente joga com jogadores de toda a América Latina, ganha experiência. Na chandesa, a gente tem títulos, então é um torneio que vale esse título, algum desses títulos, então é um torneio muito importante. Antigamente era mais difícil ir para brasileiro, eu tinha que ficar fazendo rifa toda vez que eu ia, e essas coisas para arrecadar dinheiro, porque eu recebia só a Bolsa Municipal, e como eu era iniciante, eu recebia um valor muito baixo. Atualmente eu recebo três Bolsas, a Bolsa Pódio, do Sul-Americano, eu recebo a Bolsa da Fesporte, a Estadual, e a do Município. Mas ainda fica muito difícil para mim, porque agora eu competei 18 anos, e eu tenho que pagar todas as minhas despesas, essas coisas assim. E agora eu estou tendo muita competição. Para a distribuição dos recursos, o projeto Bolsa Atleta criou sete categorias de atletas e para-atletas que podem ser contemplados. São elas a Escolar Nacional, Escolar Internacional, Nacional Sub-18, Nacional 18+, Internacional Continental, Internacional Mundial e Atleta Olímpico e Paralímpico. Os valores variam de R$ 350,00 mensais, no caso de Atleta Escolar Nacional, a R$ 1.500,00 por mês para atletas olímpicos e paralímpicos. Valores que têm um acréscimo de 20% para os para-atletas que precisam de equipamentos específicos adaptados. E para atletas com mais de 18 anos de idade ou de alto rendimento que estejam matriculados em uma escola de ensino fundamental, médio ou superior. Os menores de 18 que comprovarem matrícula em uma faculdade também recebem o acréscimo. O benefício tem duração de um ano, com o pagamento de 12 parcelas mensais. O mesmo atleta ou para-atleta não pode receber mais de uma Bolsa do Estado, mas não fica impedido de receber benefícios similares pagos pelo governo federal ou pelos municípios. As atletas contam que antes da criação do benefício, elas tinham que dividir o tempo entre os treinos e a realização de campanhas de arrecadação de dinheiro para a participação em campeonatos. Agora, com o Bolsa Atleta, podem se dedicar mais aos treinos, para quem sabe realizar o sonho de trazer novas conquistas para o Estado. É um sentimento de alegria, assim, né, que poder estar recebendo. Tem muitos atletas que às vezes desistem por falta de dinheiro, para não conseguir investir, né, falta de investimento. E isso está ajudando bastante na carreira de vários atletas, não só na minha, mas de várias outras modalidades também. O meu maior sonho é disputar umas Olimpíadas, né. E estamos trabalhando, treinando todo dia, e para um dia poder chegar lá e, se Deus quiser, com a medalha de ouro, né. A gente tinha que pensar no nosso trabalho, para fazer uma boa competição, para ter um bom rendimento, e também estar com esse pensamento de tinha que vender as coisas, tinha que arrecadar, e agora, com o Bolsa Atleta, isso facilita, né. Além de ser um auxílio, esse Bolsa Atleta é um reconhecimento, né, de todo o esforço da atleta, da família, de tantos anos que ele treina para representar a sua cidade, o Estado, eu acho que é um reconhecimento mesmo. E é também um orgulho muito grande, né, saber que a gente está sempre reconhecido, e isso só incentiva mais ainda a gente a querer chegar mais alto. Eu, por exemplo, sou em dia de jogar as Olimpíadas, e claro que quanto mais longe eu for, mais longe eu vou levar a bandeira de Santa Catarina. Mesmo recebendo três bolsas, Laís conta que ainda está em busca de patrocínio, porque as despesas são altas, mas reconhece que o Bolsa Atleta fez mesmo a diferença. Pois, em brasileiro, eu tenho que pagar hospedagem, alimentação, transporte, e eu ainda tenho que gastar com equipamento de treino, roupa de treino, tênis, sapatilha, que não é uma coisa muito barata. É, em média, 600, 700 reais, e vai umas duas por ano, e é bem complicado. Eu sinto muita gratidão por o Estado me apoiar. Essa bolsa veio numa hora certa, com certeza, para todos os atletas que estão sendo beneficiados, né. Um sonho a longa distância, com certeza, é ir para a Olimpíada, para o Mundial Adulto, e, com certeza, eu vou continuar trabalhando e batalhando todos os dias, como eu já estou fazendo há um tempo, e me dedicando para que tudo isso se torne realidade. Agora, na área da saúde, os deputados estaduais aprovaram uma lei para auxiliar crianças que sofrem com um problema na fala. Os detalhes você acompanha na reportagem. Foi sancionada em Santa Catarina a lei que institui o Dia Estadual de Conscientização de Apraxia de Fala na Infância, que será comemorado anualmente no dia 14 de maio em todo o Estado. O objetivo da data alusiva é incentivar a conscientização da população sobre a condição que afeta, em média, duas a cada mil crianças no Brasil. E é significativamente mais comum em meninos. A apraxia de fala na infância, também conhecida como AF, é uma condição que altera o planejamento motor da fala. As crianças com essa condição têm dificuldade de planejamento de movimentos e reprodução de sons. Segundo especialistas, crianças com a condição podem apresentar comportamentos muito semelhantes a outros quadros clínicos. E, sendo assim, possível de ser confundidas com outras alterações de linguagem ou até mesmo com crianças que se enquadram no transtorno do espectro autista. Entre os sintomas da apraxia de fala na infância estão Demora para falar as primeiras palavras. Dificuldade para as letras, tanto as vogais quanto as consoantes. Quietude e pouca comunicação. Fala de difícil compreensão. Erros para pronunciar as palavras, principalmente as de maior complexidade silábica. Instabilidade na fala. Fala monótona. Dificuldade para movimentar a língua adequadamente para falar as palavras. Dificuldade para realizar outras atividades, como se alimentar e se vestir. Segundo a Associação Americana de Fala e Audição, quando a criança, a partir dos três anos de idade, não é diagnosticada corretamente por especialistas, ela pode sofrer impactos negativos nas esferas intelectual, social e emocional. Os tratamentos da apraxia da fala na infância requerem um investimento em atendimentos terapêuticos individuais, em que os progressos e resultados são obtidos a longo prazo. E com o objetivo de preservar uma tradição trazida pelos colonizadores europeus à Santa Catarina, uma lei estadual cria a Rota Turística do Tiro Esportivo. O roteiro contempla 29 municípios de todas as regiões do Estado. Já está em vigor em Santa Catarina a lei que cria a Rota Turística do Tiro Esportivo. O texto de origem parlamentar aprovado na Assembleia Legislativa em agosto deste ano prevê que 29 cidades de todas as regiões do Estado integrem o roteiro. Um dos objetivos é o incentivo à prática do tiro esportivo e ampliação e desenvolvimento da atividade nos clubes e em escolas de tiro, como fonte de geração de emprego e renda. Além disso, a expectativa é que a Rota promova a divulgação de eventos e pontos turísticos desses municípios. Jaraguá do Sul, no norte catarinense, é palco da Schutzenfest, festa dos atiradores, que reúne amantes da atividade de todo o país. Considerada uma herança trazida pelos colonizadores europeus à Santa Catarina, a prática do tiro esportivo ganha mais este incentivo no Estado. E você vai ver depois do intervalo, o programa Alesc Sustentável da Assembleia Legislativa completa um ano com resultados positivos na economia de despesas e na preservação do meio ambiente. Os detalhes em instantes. E a gente abre esse bloco falando de economia, sustentabilidade e conscientização. Esses são os pilares do programa Alesc Sustentável, desenvolvido pela Assembleia Legislativa com o objetivo de diminuir despesas e, o mais importante, cuidar do meio ambiente. Uma das ações nesse sentido foi a instalação de painéis fotovoltaicos para a captação de energia solar, iniciativa que representa uma economia de 25% de gastos com energia ao ano no Legislativo Estadual. O programa Alesc Sustentável do Parlamento Catarinense completa um ano em setembro. O projeto faz parte da Rede Legislativa Sustentável, que tem o objetivo de definir metas, ações e prazos para que órgãos públicos se tornem mais sustentáveis e econômicos. De lá para cá, a Assembleia Legislativa avançou na implementação de ações de sustentabilidade ambiental no Palácio Barriga Verde e na unidade administrativa. O gestor do programa aborda os principais avanços nesse período. Tivemos avanços na relação coleta seletiva. Finalizamos o ano passado, em março de 2021, finalizamos a água de reuso para ser utilizada em escagas de banheiros, lavação de jardins, enfim. Temos a questão da placa fotovoltaica, que a energia limpa iniciou dia 10 agora de agosto a funcionar. A grande área que existe na laje superior do parlamento possibilitou que uma usina de produção de energia solar fosse instalada. O especialista responsável projeta a economia no consumo de energia elétrica da Assembleia. Com essa instalação do sistema fotovoltaico, a gente vai estar aproximadamente gerando 25% de energia do que a gente consome. Então, a gente vai estar diminuindo o custo nisso, de 25%, falando em valores, né? Numa carga total instalada lá de 254 kW-pico. Essa é a carga instalada de painéis. Com a instalação destes 676 painéis fotovoltaicos, a estimativa é de economia anual de 25% nos gastos com energia elétrica na Assembleia Legislativa. O retorno do investimento deve ocorrer no prazo de cinco anos. As placas funcionam em potência máxima pelo período de 25 anos. Com a iniciativa, a ideia é fazer do projeto da Assembleia uma referência para os demais órgãos públicos no Estado. Aí nesse lado de geração solar, tu vai ter um benefício para ti, né? Tu vai ter um gasto menor de energia e a gente tem verbas disponíveis para isso no Estado e que podem ser usadas pelo Estado e que às vezes estão deixando de ser usadas. Chegar a tentar atingir todas as cidades de Santa Catarina, né? Pelo menos com o mínimo que possa ter de geração solar. E agora nós vamos com outra boa notícia, dessa vez relacionada à produção do leite em Santa Catarina. Você sabia que o Estado vai contar com um laboratório de pesquisa empenhado em buscar melhorias na produtividade, na inovação e competitividade da nossa cadeia produtiva? O laboratório será implantado na Universidade do Estado de Santa Catarina, na unidade de Pinhalzinho, e parte dos recursos para a construção foi destinada pela Assembleia Legislativa por meio de emendas parlamentares. Santa Catarina é o quarto Estado que mais produz leite no Brasil. A estimativa é de quase 3 bilhões de litros por ano. O cenário exige mais qualificação profissional e qualidade no produto. A necessidade de potencializar a produção catarinense fez com que a bancada do Oeste na Assembleia Legislativa discutisse a importância de se ter um laboratório no Estado. A Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, participou de reuniões e o que era para ser apenas um laboratório vai dar lugar a um núcleo de ciência, tecnologia e inovação do leite no Estado catarinense. A ideia aqui é que a Universidade esteja coordenando junto às demais instituições, enfim, as cooperativas, agroindústrias, os produtores, a SIDASC, a própria EPAGRE, para melhorar também a cadeia produtiva do leite. Será feita a capacitação também de produtores para melhorar essa qualidade, cursos para a questão de melhor competitividade, administração da propriedade. Então, tudo isso está envolvido a Universidade e outras instituições. O núcleo será construído em Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina. A região é responsável pela produção de pelo menos 70% do leite catarinense. O investimento da UDESC deve chegar perto de 10 milhões de reais. e parte dos recursos provenientes de emendas parlamentares garantidas pelos deputados estaduais. A estrutura de cerca de 4 mil metros quadrados deve ficar pronta em pelo menos um ano e meio. Para quem produz, a iniciativa deve fazer toda a diferença para ampliar possibilidades no campo. É o caso de Rafael e o marido, que trabalham com gado leiteiro em Palmitos, no oeste de Santa Catarina. Para eles, com o laboratório, não só grandes produtores serão beneficiados. A implantação desse projeto, desse laboratório, eu acredito que vem só agregar valor para a nossa produção. Hoje a gente produz 17 mil litros de leite por mês e ganhamos 13,49 litros. Então, a gente saber que tem mais uma ferramenta a nosso favor, é muito gratificante essa valorização do pequeno e do grande produtor rural. Especialistas vinculados ao UDESC afirmam que o núcleo deve melhorar a produtividade, garantir inovação, competitividade e eficiência ao setor. A estrutura também deve agregar valor à rota de integração da faixa de fronteira que inclui pelo menos 82 municípios. No entanto, o reitor da UDESC destaca que, mesmo sendo implantado no oeste catarinense, os serviços do núcleo devem atender municípios de outras regiões produtoras de leite. Como Ibirama, no Alto Vale do Itajaí. A cidade vizinha é Presidente Getúlio, que produz cerca de 36 milhões de litros por ano e se consolida como segunda bacia leiteira do estado. Outras regiões, inclusive o planalto catarinense, a região serrana, não é mesmo? E também a região do Alto Vale. A UDESC tem unidades, centros de ensino distribuídos pelo estado de Santa Catarina. E as entidades que estão junto, as instituições, o Pagre, o SIDASC também. Então, com certeza, nós avançaremos sim em outras regiões do estado com esse projeto. O núcleo de tecnologia do leite deve ampliar a diversificação do mix de produtos lácteos. E a estrutura será dividida em três setores, para melhorar a resposta. 1. O laboratório de qualidade do leite. 2. Indústria de lácteos em escala piloto. E 3. Laboratório de pesquisa e inovação em leites derivados. E o bem-estar animal continua no foco dos debates e das propostas aprovadas pelos deputados da Assembleia. Uma das iniciativas atualiza a Lei de Prevenção a Maus-Tratos contra Animais, prevendo multa de até 20 mil reais para quem abandonar, praticar rinhas ou praticar zoofilia. Desde o início do ano, a Diretoria de Bem-Estar e Animal de Florianópolis, órgão responsável por atender cães e gatos vítimas de maus-tratos, registra aumento no número de animais abandonados. A profissional que atua na DIBEA elenca as razões. A gente tem notado esse aumento nas situações de abandono de animais. A gente chegou aí em algumas conclusões, sejam elas a crise econômica que o país vem passando, o aumento dos preços e do custo de ter um animal de estimação hoje. Então, isso tem interferindo na negligência e no próprio abandono. Bem como a falta de tempo da população no pós-pandemia, então, retornando os trabalhos, as pessoas acabam ficando menos tempo em casa e acabam vendo que não tem disponibilidade de tempo para aquele animal que adotou quando estava em casa, tipo, com bastante tempo livre. Uma lei aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado incluiu o abandono na lei de maus-tratos de animais. Mas, segundo DIBEA, o desafio agora é a comprovação do abandono e a penalização das pessoas que cometem esse tipo de crime. Luísa detalha as formas de atuação do órgão que hoje abriga 200 animais, 80 a mais do que o número de vagas oferecidas, e que estão prontos para serem adotados pela população. Mas esses vítimas de maus-tratos ou atropelamento, ou gravemente feridos em via pública. O critério que a gente utiliza para fazer esses resgastes são os chamados, né? Chamados esses vindo da Polícia Militar ou da Guarda Municipal, ou até do próprio munícipe que presencia uma situação de um animal que esteja realmente em risco iminente de morte ou precisando muito de atendimento veterinário. A DIBEA também presta atendimento veterinário gratuito para a população de baixa renda da capital. É preciso apresentar documento de identificação e comprovante de residência. Outra ação importante é a castração. A gente aqui fornece castração gratuita para todos os munícipes de Florianópolis. É só vir agendar. A gente também está com a unidade móvel nos bairros, então a gente está fornecendo bastante castração aí, basta a pessoa querer. E no próximo bloco, o Destaques da Semana traz novidades sobre as eleições deste ano. O TRE de Santa Catarina é pioneiro na implantação do QRTouch, aplicativo que permite a leitura de votos das sessões eleitorais. Os detalhes depois do intervalo. O dia de votação está mais próximo e para as eleições deste ano, o TRE de Santa Catarina é pioneiro no país com o lançamento de mais uma novidade, o QRTouch. Por meio desse recurso, será possível fazer a leitura dos votos computados em cada boletim de urna ao final da votação. Essas informações estão acessíveis aos cidadãos que podem consultar pelo celular. Nas eleições deste ano, o TRE de Santa Catarina oferece uma novidade para quem quiser comparar e atestar que é possível confiar nos resultados obtidos pelo procedimento de totalização dos votos realizado pela Justiça Eleitoral. O diretor-geral do TRE, Gonçalo Ribeiro, explica que perto do dia das eleições, o eleitor poderá baixar no celular o aplicativo QRTouch. Qualquer pessoa ou entidade pode fazer a leitura do QR Code, que é constante, de cada um dos boletins de urna. Essas informações vão ao mesmo repositório e, a partir de lá, você tem as informações, antes da própria Justiça Eleitoral fazer o envio, seja para o cartório, para o TRE ou para o TSE. O QRTouch é inédito no país. Foi desenvolvido pelo próprio TRE de Santa Catarina e está disponível para celulares com o sistema Android. Os eleitores que têm celulares com o sistema iOS deverão fotografar o QR Code da ferramenta e também poderão usar. A novidade já foi testada e aprovada nas eleições suplementares de Porto Belo, em junho. Agora, a Justiça Eleitoral formalizou uma parceria com o Ministério Público Estadual, que vai atuar como fiscalizador. Nós firmamos um memorando de entendimento com o Ministério Público com o intuito de ter o apoio de um ente do poder público, que é o fiscal da lei, e que ele pode fazer essa checagem, porque não teria sentido a própria Justiça Eleitoral fazer checagem do que ela já faz. Isso corrobora que o que nós fazemos está correto. O Ministério Público do Estado, em parceria com o Ministério Público Federal, vai atuar de forma independente para planejar e organizar a leitura nos locais de votação dos boletins de urna, que são os extratos em papel emitidos pela urna eletrônica no final da votação, e que contém os votos depositados para cada candidato em cada uma das sessões eleitorais, além dos votos em branco e nulos. O repositório dos votos vai estar sob a guarda do Ministério Público, que também vai apoiar as leituras que serão realizadas pelos usuários do aplicativo QR Tote. O papel da Justiça Eleitoral passa a ser complementar, porque os boletins de qualquer sessão serão lidos por quem quiser. O uso do QR Tote foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A grande intenção é oportunizar a quem quiser de fazer a leitura do boletim de urna, assim que ele é emitido na sessão eleitoral, a partir das 17 horas do dia da eleição, e tê-lo no seu celular, tantos quanto ele ler essas informações. Depois ele pode comparar com aquela que a Justiça Eleitoral divulgou e ver que são as mesmas informações. E você já ouviu falar na Lei Geral de Proteção de Dados? Desde agosto de 2020, a população brasileira conta com essa nova lei, que visa garantir a privacidade e proteção das informações pessoais dos cidadãos. Essa lei também impacta nas eleições deste ano. Os detalhes na reportagem. Desde agosto de 2020, a população brasileira conta com uma nova lei válida em todo o território nacional. É a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. Mas, afinal, quais são os dados que ela quer proteger? A Lei Geral de Proteção de Dados trata de dados pessoais, que nada mais é toda e qualquer informação que a gente consegue identificar uma pessoa. A importância dessa lei, a gente pode ter duas vertentes. Para os cidadãos, é muito importante essa proteção da privacidade, da proteção deles, e a gente saber o que estão fazendo com os nossos dados pessoais. Tem muitas empresas que tratam muitos dados desnecessários, que é um ponto que a LGPD traz também. Ela é uma lei que reforça direitos que estão previstos na Constituição. Então, desde 88, a gente tem legislação já prevendo, por exemplo, o direito à privacidade. E ela traz uma série de novos direitos para o indivíduo. Então, alguns direitos que, inclusive, já estavam previstos no marco civil da internet, desde 2014. Também direitos previstos no Código Civil, né, de 2002. Então, assim, são leis que são aspectos, são direitos, enquanto nós, titulares, que foram reforçados e que agora a gente tem direitos como acesso à informação e um caminho, né, de como que a gente exerce esse direito. Camila é diretora estratégica em uma empresa de consultoria e é especialista em privacidade e proteção de dados. Priscila é bacharel em direito e especialista em direito digital. Ambas reforçam a importância da nova lei, que deixou mais claro que são as pessoas físicas e não as empresas que são donas dos dados pessoais de cada um. Eu acho que o principal da LGPD está no capte mesmo, na explicação inicial dessa legislação, que é a autodeterminação informativa, que é eu, enquanto indivíduo, é que decido como que vai ser realizado esse tratamento. Eu tenho o direito agora de questionar, eu tenho o direito de decidir como vai acontecer esse tratamento desse dado. O que a gente via, né, até então, até por causa da transformação digital, é que parecia que os dados eram das empresas. E, na verdade, a gente está falando de seres humanos, né? Então, o dado, na verdade, é do indivíduo. Então, cabe a ele decidir se esse dado é ou não, né, importante para aquela relação. A gente, culturalmente, não tem essa cultura de privacidade, de entender onde os nossos dados estão. Por exemplo, muitas vezes a gente vende os nossos dados nas farmácias para ter um desconto de 20 centavos. Ah, vamos fazer um cadastro e eu te dou um desconto. Os seus dados valem 20 centavos? Esse é o meu questionamento, porque para a empresa vale muito. Tem até um jargão que se fala que os dados pessoais é um novo petróleo. Em época de eleições, a Lei Geral de Proteção de Dados ganha ainda mais importância. Com a coleta de dados, é possível entender hábitos, interesses e opiniões do eleitorado e fazer com que as propostas dos candidatos sejam direcionadas para o público que ele deseja atingir. Mas existem limites quanto à utilização dessas informações. Antigamente, os partidos políticos, eles coletavam informações sobre os eleitores e simplesmente nunca mais apagavam aquela informação. Você, uma vez que recebia uma campanha de um político, o partido continuava te mandando todos os, né, a cada quatro anos ali, ou a cada dois anos, enfim, algum tipo de publicidade acerca dos novos políticos que tinham se candidatado por meio daquele partido. E agora não pode mais. É uma restrição da própria legislação. Então, não pode mais manter por tanto tempo essa informação. Não é para sempre, né? Teoricamente, não pode receber o WhatsApp. Porque, assim, como é que eles receberam os nossos dados? Fui eu que permiti? Porque hoje a gente tem esse poder de permitir ou não que falem com a gente. A gente pode pedir para não ser incomodado, perguntar como esse dado chegou até esse político ou esse grupo, né, porque normalmente não é o político em si que encaminha, mas a comitiva dele, pedir para que esses dados sejam apagados. Então, assim, tem alguns métodos que a gente pode ser. E um método que é muito baseado na LGPD é pedir para falar com o encarregado de dados pessoais. O encarregado de dados pessoais nada mais é que o responsável por privacidade e proteção de dados dentro de qualquer empresa ou instituição. E ainda sobre as eleições, o destaque agora vai para os mesários, que desenvolvem um trabalho estratégico para garantir a tranquilidade e a organização no dia de votação. Nessa semana, a Justiça Eleitoral voltou a fazer o treinamento presencial com os mesários que vão atuar no pleito deste ano. Com a aproximação do dia das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral inicia o período de treinamento para os mesários. Durante dois dias, os presidentes de sessão vão ter contato com as principais orientações e procedimentos que visam garantir o exercício tranquilo do voto em 2 de outubro. A gente tem uma parte inicial onde são repassados para eles o que as novidades dessa eleição. Inicialmente, eles têm um contato com a nova urna eletrônica, o que você tem de mudança em relação ao equipamento em si, depois a gente conversa um pouquinho sobre o que mudou na dinâmica do procedimento em si e, ao final, a gente tem uma parte prática em que eles podem vivenciar aquelas situações em que eles estão ali sujeitos a viver no dia da eleição. A atualização das urnas eletrônicas trouxe novidades. Você tem um leitor biométrico, mais célebre, você tem uma tela de touchscreen no terminal do mesário, você vai ter ali a indicação para o mesário dos cargos em que o eleitor está votando como forma de auxiliá-lo para aquele eleitor que possivelmente pode ali ficar confuso, que venha dizer que está votando para um candidato, mas na verdade não está aparecendo a foto do outro. Então, aquele mesário, ele vai ter, inclusive, essa indicação no LED do equipamento para qual cargo o eleitor, de fato, está votando. Após quatro anos, a Justiça Eleitoral volta a realizar treinamentos de forma presencial. É o caso desses cerca de 400 presidentes de sessão que vão atuar na 13ª Zona Eleitoral de Florianópolis. Da mesma forma que serão capacitadas online e presencialmente as 65 mil pessoas que permitem a realização das eleições em Santa Catarina. Chegamos a um momento muito importante que é o treinamento das pessoas que vão colaborar com a Justiça Eleitoral no dia da eleição. Normalmente são pessoas experientes, que já trabalharam em outras eleições, mas que sempre precisam de atualizações para receber as últimas informações da Justiça Eleitoral. É parte do treinamento uma nova determinação do TSE, que proíbe que o eleitor leve o celular para a cabine de votação. A principal recomendação é em função do sigilo do voto. Em todas as eleições, sempre tivemos preocupação com o sigilo do voto. Como hoje o celular é de uso comum entre as pessoas e também o título do eleitor está no celular, então nós vamos ter uma organização para que esse celular fique depositado enquanto o eleitor vota e mantenha-se o sigilo da votação. E antes de encerrar, a gente compartilha as atividades parlamentares programadas para a próxima semana aqui na Assembleia, dentro do calendário especial criado por conta das eleições. As atividades parlamentares são retomadas na Assembleia Legislativa na próxima semana. Na terça e na quarta-feira, dias 13 e 14 de setembro, estão previstas a realização das reuniões das comissões permanentes da Casa com início às nove da manhã. Nesses mesmos dias, ocorrem as sessões ordinárias a partir das duas da tarde. Na quinta-feira, a sessão ordinária acontece pela manhã, a partir das nove horas. Também será realizada audiência pública para a apresentação da prestação de contas da Secretaria da Saúde do Estado durante reunião da respectiva comissão no dia 14 de setembro, às nove da manhã. Os trabalhos são retomados após três semanas de paralisação em razão do período eleitoral. O calendário especial foi aprovado no início do ano e já previa essa interrupção, que é prática no Parlamento desde o início dos anos 2000. Durante o primeiro semestre, as sessões que ocorreriam no período da campanha eleitoral foram antecipadas nas terças e quartas-feiras, nos meses de abril, maio e junho. Portanto, sem prejuízo aos trabalhos legislativos. As atividades voltam ao horário regimental após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. E o Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento você confere no site, na Rádio A.L., nas nossas redes sociais e aqui na programação da TVA. Continue com a gente. Até mais!